Pessoal, parece que conseguiram mandar uma única carga de fertilizantes da Rússia para o Brasil na sexta-feira, dia 4 de março. Porém, isso é pouco e isso não deve se repetir. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Bitcoin, Carlos Vieira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, está havendo aí uma guerra de informações e contra-informações na questão do fertilizante no Brasil. E meu ponto nisso foi muito claro. Quando Bolsonaro foi negociar fertilizante com a Rússia, antes desse conflito, ele estava certíssimo. Tinha que fazer isso mesmo. A Rússia estava sendo acusada de planejar uma invasão, mas até aquele momento ninguém imaginava que a invasão de fato fosse acontecer. Então está certo. A viagem foi tudo certa. Ele conseguiu, fez os negócios lá dos fertilizantes. Mas no momento que começou a guerra, o que eu avisei é, olha, esquece fertilizante. A Rússia agora vai ser tomada por embargos, por proibições e coisa e tal, e não vai conseguir mais exportar mais nada. Não é questão da Rússia querer exportar. Ela não vai conseguir exportar, mesmo que ela queira. E muita gente aqui no Brasil que, na verdade, quer apoiar a Rússia porque, sei lá, tem fixação anal pelo Putin, alguma coisa assim na cabeça maluca desse pessoal que não tem lógica nenhuma, gosta do Putin e fala, não, o Brasil não pode brigar com a Rússia porque senão a gente vai perder os fertilizantes, por isso que Bolsonaro teve que ficar neutro e coisa e tal. E eu falei, esquece isso. O fertilizante não vai vir da Rússia. A Rússia não vai conseguir exportar nada de forma significativa por um bom tempo. E bom, como eu falei, de fato, várias exportações, várias cargas de fertilizante não conseguiram sair da Rússia em direção ao Brasil. Parece que uma conseguiu agora no dia 4, saiu da empresa Acorn, Acron, para o Brasil. Ok, legal, bacana. Ok, conseguiu embarcar um, né? Sabe qual é o problema que está acontecendo agora? Empresa de seguro não banca mais seguro para navio que for na Rússia pegar qualquer coisa. Então, nenhuma empresa de transporte quer fazer esse tipo de carga. Empresas de container já lançaram um bloqueio para a Rússia. Então, ninguém consegue importar nada na Rússia, nem exportar coisas para a Rússia. Sem falar no Swift, como é que vai pagar a Rússia por essas coisas? Mastercard e Visa acabou também, pararam de trabalhar na Rússia. Ou seja, a Rússia está isolada, ela não consegue mais vender para ninguém nada, nem comprar nada do mundo. É uma besteira ficar querendo fazer favor para a Rússia agora, esperando que ela vai exportar fertilizantes. Mandaram uma carga, uma carga. Você acha que isso vai resolver o problema do fertilizante no Brasil? Apesar dessa carga ter saído de lá, continua a mesma impossibilidade de importar coisas de lá, qualquer coisa, inclusive fertilizante. Aí o pessoal fala, não, porque a Rússia não proibiu fertilizantes para o Brasil. É, de fato, a Rússia não proibiu. Bolsonaro lambeu o saco do Putin e, de fato, o Putin não colocou o Brasil nas listas proibidas de exportação. Isso não quer dizer nada. Esse é o meu ponto. Não importa o que a Rússia quer ou o que a Rússia não quer. A Rússia acabou como parceiro comercial. Ela já perdeu esta guerra. Ela comercialmente virou uma nulidade completa. Parem de lamber o saco do Putin, não resolve nada. Ah, conseguiu passar um navio? Ok, conseguiu passar um navio. Excelente, parabéns. Ok, ótimo. Vai resolver alguma coisa? Não. A necessidade de fertilizante do Brasil é muito maior do que isso. Então, no final das contas, o meu ponto aqui é inútil ficar lambendo o saco da Rússia, ficar dando favorzinho pra Rússia, evitando sanções contra a Rússia, esperando ter alguma coisa daí. Não vai ter seguro pra navio, não vai ter navio querendo fazer esse trajeto, não vai ter um monte de coisa. No final das contas, não vale a pena. O caminho que Bolsonaro tem que seguir é aquele que eu falei, aproveita essa oportunidade, se volta contra a Rússia, fala que a Rússia tá errada e que agora, pra gente, pra se proteger das ações danosas da Rússia, nós vamos passar uma lei liberando a mineração de fertilizante em qualquer lugar do Brasil e coisa e tal, precisamos fazer isso. Até os Estados Unidos estão fazendo isso. Você tá vendo agora que já tem movimento no Congresso americano pra novamente fazer exploração de petróleo. Havia toda aquela questão de, não, movimento verde, o Biden falou que não. Os congressistas estão falando o seguinte, olha só, estamos numa situação especial. Vamos passar um monte de lei pra poder explorar petróleo e coisa e tal, apesar desse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente tá numa situação que a Rússia virou um elemento estranho no planeta, não tá mais no planeta. Foi expulso socialmente do planeta, não faz mais comércio com ninguém. Apostar nesse negócio de que vamos continuar comprando fertilizantes da Rússia é ilusão. Tanto que a própria Tereza Cristina admite aqui, não, já tá buscando comprar do Canadá, de outros lugares. É isso mesmo, não tem que sair por aí. Procura comprar de outros lugares. Esquece Rússia. Rússia já perdeu esta guerra. Já é uma nulidade em termos de comércio e vai piorar daqui pra frente, tá? Porque tudo indica que o Putin agora tá acuado, ele sabe que ele perdeu a guerra, ele vai agora partir pro desespero. O que é o desespero de um cara que tem bombas atômicas? Bom, a gente vai ficar sabendo nos próximos meses. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.